oi 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 olá meu povo voltamos aqui no canal gameplay completa para gravar mais um vídeo de pokémon firehead e a gente parou da última vez nesses fósseis que pode não parecer mas são fósseis e aí eu fui pesquisar porque eu fui pesquisar vocês vão dizer que eu tô que eu fui olhar detonado não sei o que mas é a questão é por afinidade tá aparecendo big brother mas por afinidade eu gosto mais do cabuto eu gosto mais eu tava dando demais tinha que aparecer um pouco eu gosto mais do cabuto como eu tava dizendo eu não acho o o manai muito interessante porque são os dois pokémons fósseis pelo menos dessa primeira geração eu não me recordo se nas futuras gerações não tem o tem um aerodáctil ainda também só que eu não sei se é fósseis ele deve ser pokémon alguma coisa prehistórico não sei mas como tá fazendo entre o cabuto e o manai eu procurei para saber qual dos dois fósseis é o cabuto por que porque eu não gosto do manai eu não gosto aí eu só tô dando essa explicação para vocês saberem qual é o cabuto com o manai eu não sei qual é mas eu lembro que o nome deles é como é um deles que eu ver um é relics e outro é esse é esse é o relics e essa aqui se eu não me engano é o ele é o o manai que eu vou no outro é o dom o dom é o cabuto o dom é o cabuto pelo que eu pesquisei o dom é o cabuto então eu vou escolher o cabuto sim eu quero cabuto você obteve o dom fóssil caspar colocou o dom fóssil no item chave aí ele pega o outro e vamos seguir apareceu um pokémon não queria que apareça um pokémon apareceu um zubato e galera eu acho que nesse vídeo finalmente a gente termina essa caverna não sei mas espero eis um item caspar encontrou um antídoto colocou o antídoto no bolso de item só uma coisa quem é que tá como meu pokémon principal é o ratatá que não evoluiu no nível 12 devo evoluir no 14 pelo vídeo então subindo outra escada sobe eu saí eu não disse a vocês que nesse vídeo a gente saia aqui na sua placa de o que rota 4 mister 1 cerulean nós estamos indo pra cerulean deixa eu ver o que vai ter por aqui eu vi aqueles dois carinha lá eita flores é tão bom sair daquela caverna eu vou batalhar com esses carinha é o ratatá tá como principal ai bicho não quero batalhar não um soco de rugido feroz seguido de poder destrutivo quando a vida está baixa mega punch é um ataque final você concorda? sim agora posso ensinar a ser pokémon sim esse ataque só pode ser aprendido uma vez ok? sim bem qual pokémon aprenderá? você voltará quando entender o valor do mega punch eu testei galera porque eu estava pensando eu acho que eu vou colocar esse mega punch porque pelo nome ele deve ser um ataque de luta de certa forma eu vou colocar em um pokémon lutador como o o que eu tenho que é o monkey e essa aqui diz o que? um pontapé de ferocidade embalado com o poder destrutivo quando você começa com ele mega kick acho que é kick é o ataque final não concorda? ok ensinarei a ser o pokémon depois você voltará rachejando quando você entender o valor do mega kick cara não precisa ser tão duro não não é que eu ia tentar subir ali mas ali não tem nada não então vamos continuar pro lado ou pra cima? deixa eu ver deixa eu ver no mapa cadê? onde é que é o mapa? aí é na busca o mapa usar aqui é um enxermão e aqui é cirulio a gente tem que vir pra cá não é? então vamos voltar eita ali é o fóssil um antigo fóssil um antigo fóssil no fundo do mar parece ser parte de um escudo se eu usar acontece o que? vamos usar cara se eu perder esse cabuto eu vou ficar muito triste usei não é não é ódio usar isto o professor o professor Carvalho pra quem ache o desenho ele fala na minha cabeça ta ligado? oark Gaspar não é hora de usar isto parece o Sid Moreira Jabulani Tô muito burro hoje Eu vou descer pro meio do mato Porque eu quero achar pokémon também Aqui na área de Jirulia Não vai ter algum pokémon Diferenciado que eu não tenho não Apareceu um Sparrow Saí Deixa eu rodar aqui pra ver se eu acho algum Um Ekans 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 selvagem Fala Ratatá Agora eu só tenho que ter algum pokémon Meio fraco Meio porcaria Tipo o Ratatá mesmo Pra Pra não matar essa Ekans de primeira Eu vou usar a Pokébola já Eu vou usar a Pokébola Vou Bolsa Cadê Pokébola aqui Pokébola vai Por favor Ekans Fique na Pokébola Ficou Muito obrigado Ekans foi pego Foi adicionado a Pokédex Comumente visto em pastagens etc Usa sua língua para tentar sentir perigo ao seu redor É igual uma cobra normal Só que ele é muito mais legal né Um pokémon Foi colocado no box 1 Eu vou andar mais um pouquinho Se aparecer um que eu já tenha Se aparecer um que eu já tenha eu vado daqui Um Monkey Monkey nível 10 Eu vou sair Só que eu vou Eu menti Eu vou andar mais um pouquinho aqui Ah outro Sparrow Agora eu saio daqui Porcaria de Sparrow Sparrow que você esteja bem Entendeu a piada Muito engraçado né Nível a praça é nossa Ah agora o Ratatá apareceu Agora é que eu saio daqui mesmo Saí Até porque eu tenho que ir Ir no centro pokémon Curar esses Esses pokémon né Cirulion Cheguei Eu quero ir primeiro no centro pokémon E eu já vi que o Ginásio vai aqui de lado Eu vou falar com todo mundo aqui primeiro Pera aí Kibiu Eu ouvi dizer que ele vai Fazer tudo para chegar No pokémon Raro Ele não pode fazer todas as coisas Eu sei Tá bom Biu Tem lote de pokémon Ele conhece o Raro Biu deve ser o Líder do Ginásio Não deve ser Misty né Por que você não vai lá em cima E troca pokémon com seus amigos Você poderá obter Uma grande variedade Com troca O pokémon que for trocado Pese mais depressa Ela falou aqui em cima Mas diz precisa estar linkado É uma frescura Eu não vou lá não Você já ouviu falar No Biu Muitos falaram aqui Viz Todos os chamam de pokémon Acho que as pessoas Têm ciúmes de Biu Quem não gostaria de vangloriar Seus pokémons Vamos curar E daqui a pouco a gente Troca os pokémons É só a enfermeira drag curar eles Vou lançar os seus pokémons Espero vê-los novamente Agora a gente troca os pokémons Gaspar ligando o PC Qual PC você quer acessar PC de alguém Que é onde vai ser colocados os pokémons Sistema de armazenamento Eu vou mover pokémons Eu vou mover pokémons Eu vou tirar o Butterfree Que eu quero Ah vai assim vai De jeito mais difícil mesmo Eu vou colocar o Nidoran Não Nidoran E eu vou tirar o Beedrill E eu coloco Quem No lugar do O Monkey Será O Monkey Deixa eu ver o nível dessa galera Eu poderia colocar o Sparrow O Sparrow O Zubat O Geodude O Monkey O Enkens A Clefairy E o Paras Esse é o problema De ter muitos pokémons Você tem que estar fazendo rodízio deles De vez em quando Primeiro eu vou tirar esse Magikarp Eu disse a vocês que eu ia Upar ele Mas eu não o peguei Eu vou colocar o Monkey Aí eu vou ter Um Normal Espera aí Um Normal Um de Fogo Um Voador Um de Veneno Um de Luta Qual eu coloco Zubat Geodude Eu vou colocar o Geodude Ou O Digpuff Eu não sei qual eu vou colocar Galera Eu vou colocar o Geodude Sabe por quê? Porque vai balancear o time Porque eu não tenho Nem um de Pedra De certa forma Como eu disse Eu tenho Um Normal Um Lutador Um de Veneno Um Voador E um de Fogo E o último vai ser Um de Pedra Pronto Esse vai ser meu time Por enquanto Mas aí Como meu time Principalmente esses três últimos Agora Pronto Eu vou fazer isso Eu não sei quanto tempo Faz de vídeo Mas eu vou Só dar uma explorada Na cidade Eu vou falar Para vocês assim Eu vou explorar a cidade No Próximo vídeo Ou entre esse E o próximo vídeo Eu vou Upar o nível do Nidoran Do Monkey E do Geodude Eu vou colocar isso Pelo menos nível Doze Eu acho Porque Eles não vão evoluir Tão fácil Pelo menos eu acho que não Eu vou procurar direitinho Para ver em que nível eles evoluem Eu vou parar pelo menos Uns dois níveis antes Dois níveis antes E o Ratatá também Eu vou Deixar ele prestes a evoluir Para vocês verem Todas as evoluções Que eu fizer Tá entendendo? Aí saindo aqui Saí Saí Qual pessoa você quer acessar Nenhum Desliga Vamos sair Daqui de dentro Eu fiquei curioso Eu quero encontrar Bill Quem é Bill? Se eu eslobro Se eslobro não estivesse lá Não daria para cortar a árvore Então você poderia passar Pro outro lado Acho que há uma maneira De cortar De contornar isso Tá bom cara Eita bicicletas É aqui É aqui É aqui que eu ganho Que eu ganho a bicicleta? Eu quero uma bike Vermelha Vou deixá-la em casa Para não sujar Então pra que tu quer a bike? Se tu não vai andar Qual é a intenção De ter a bike? Você está fazendo Uma enciclopédia Pokémon Soa engraçado É bastante Eu vou entrar Nas casinhas Eita Aqui é pra ir pro outro lado Eu acho Aqui ó Pra ir pro outro lado O que é que tem do outro lado? Não sei Nada Tem estudo Nada do outro lado Apenas os treinadores Podem coletar Bandits Pokémon Vejo que você Tem pelo menos uma As Bandits Que são as enciclopédia Tem segredos Você sabia? Então Qual das oito Bandits Eu deveria descrever? Ah cara A Boulder Bandit Ah não Foi Fala que eu queria mesmo Ataque de todos Os pokémons Acrescenta um pouco Ele também possibilita O uso do Flash Fora da batalha Então Qual das oito Bandits Eu deveria descrever? Eu não vou ver As oito Bandits Eu vou sair Mas só pra vocês saberem Tem a Boulder Bandit Tem a Casca Casca de Bandit Thunder Bandit Rainbow Bandit Soul Bandit Marshall Bandit Vulcano Bandit Earth Bandit Venha me visitar sempre Tá certo? Pera Viz? Tô conversando Um assunto tão interessante Desse Tu acha que eu vou Me visitar? Eu Inventei Cara Inventei Vários medicamentos De berry Em pó Inventei Essa palavra Tá muito errada Usando berry Em pó Posso fazer Qualquer tipo De medicamento Diga-me Você tem interesse Nas berries Sim Porque mentiu pra Eu não menti Quantas berries você tem? Nenhum Aí só porque eu não tenho Berry Eu não tenho interesse em berry Você é muito malvado Tu sabia? Não Não Eu não queria Enfrentar esse otário Agora Você ainda está lutando Né? Você é de um dedo? Não Tô em visitar Minha vó Já peguei um monte Deixe-me ver O que você pegou Gaspar Ai ai Espero que ele não seja Muito forte Porque Eu terminei de trocar Meu time agora Né cara? Não é porque eu sou Covarde não Imagina Pidgeotto Ele já tem um Pidgeotto E eu tenho um Ratatá Aí eu tiro o Ratatá E coloco O meu Charmeleon Logico Vai Charmeleon E o Pidgeotto É bonitão Né? Muito bonitão O Pidgeotto Ember Ah o que que ataca? Eita Ember Eita Pidgeotto é até fortinho Viu? Eita Ficou com Um dedo De HP E E tá me ferrando Esse Desgraçado Ratatá ganhou 205 Charmeleon ganhou 205 E Valgario usará Escorto Trocado Pokémon 5 Eu vou colocar O Nidoran Porque tá na hora É por isso que eu vou colocar o Nidoran Nidoran Só pra dar um nívelzinho Pra Nidoran Escorto Escorto tá nível 18 Ele ainda não evoluiu o Escorto dele Pokémon Que o Escorto evoluiu para o Artorto Nidoran foi suficiente Volto Vou achar melhor E agora tem que dar ataque Bategan Ai Ai Foi super efetivo Me cura Eu não tenho super póstio Eu não sei nem se eu tenho póstio Uma Um Harry Candy Um doce embalado com energia Que aumenta Não Squat Robes Uma coisa Parece que eu falo Uma esmorra com a cabeça Não Star Press Survive Vamos usar o póstio mesmo Vai Não vai adiantar em nada Basicamente Redrought A defesa dele subiu Vamos ultar E eu vou usar o Metal Clown Metal Clown Ah Charmillion Cara Nós vamos perder Nós vamos perder Lembra do que eu falei Que não é bom A gente Se concentrar em um Passou Um Ah Não foi Não foi muito Eu perdi Eu já perdi Se meu Charmillion Que é nível 21 Não consegue Derrotar O Squirtle dele Smoke Screen Vamos usar isso Smoke Screen Ele fica cego Perdido Desorientado Qualquer coisa Squirtle Precissão Caiu Squirtle Usou Mega Water Já era Foi super efetivo É Vamos cair Mas vamos cair Lutando Olha aí Nada Não tirei Nada Squirtle O ataque falhou Lutar Outro Vai Ah Water Gun Cai É galera Eu acho que Essa gente perdeu Eu vou colocar Eu vou colocar o Quem Não tem Cara Como eu colocar Eu vou arriscar Eu vou colocar o Nidoran Pra ver se o Nidoran Ele tem algum ataque De veneno Ou pelo menos Se o Squirtle me dá um ataque de contato Se o Squirtle me dá um ataque de contato E ele fica envenenado Mas É aquele negócio Eu tô arriscando E o Nidoran Usou o Peek E o Squirtle Usou Water Gun Quatro Eu tenho quatro E não Ficou envenenado Eu tenho quatro Squirtle Usou Teiko Squirtle Squirtle Não ficou envenenado Ficou Ficou Temos uma chance Squirtle Ficou posicionado Aí eu faço O que? Eu coloco O Monkey Vamos botar o Monkey Vai dar em nada Vai dar em nada Bom que eu sou otimista Também É Ele sofreu com poção Low Kick Low Kick É Ah Tai Whip O ataque dele vai cair Defesa Caiu Monkey Usou Low Kick Acertou E tirou nada Squirtle Sofre com poção Vai que Vai que dá Não Não dá não Não dá não Já perdi três Pokémon Só pro Squirtle Aí eu faço o que? Eu coloco o Diodut Que Água é super efetiva Contra pedra Eu vou deixar o Diodut Eu vou colocar o Ratatá Vai lá Ratatá Salva a América Aí sabe o que tinha graça? Quando Tiver faltando Um Riskin De HP Pro Squirtle Vira Óbito Como eu tava vendo galera Eu tive que dar um corte aqui Porque Fizeram muito barulho aqui na rua É Tem cara de quando o meu Se o meu Squirtle Aguentar Quando o meu Squirtle O meu Squirtle não Meu Ratatá É porque eu sou burro Quando o meu Ratatá tiver Terminando de Tirar o HP dele O Do Squirtle O meu Rival O Gary lá Ele Usar uma porção Ou uma super porção Só pra Me ajudar Lutar Kick-Ataque Ai Squirtle usou o Water Gun Squirtle Ataque falhou Graças a Mil Agora Kick-Ataque Ratatá usa o Kick-Ataque Derrubamos o Squirtle Golpe-Kid Ratatá ganhou 250 Ratatá subiu do nível Ratatá aprende Hyper-Fang Eu não sei o que é Hyper-Fang Mas Fang se eu não me engano é Ga Não Eu não tenho por que trocar E ele vai usar um Abra Como é que o Abra vai me atacar? Se pelo que eu lembro O Abra só teleporta Hyper-Fang Ai Mas falhou Ratatá usou o Hyper-Fang Esse Hyper-Fang é muito bom Cara Cara eu acho que eu vou retirar tudo que eu disse contra o Ratatá De verdade Mas vai depender dessa batalha Porque é Ratatá contra o Ratatá Hyper-Fang Ratatá é o cara Ratatá é muito bom Muito bom Muito bom De verdade O Hyper-Fang E outras coisas com o pobre do Ratatá Ratatá é o pouco no nível 14 Jogador derrota Rival Gary Ei Calma Eu tô calmo Agora 288 Ah Essa é só merreca Gary Ei Adivinha Eu fui no Bill E consegui fazer ele me mostrar seus Pokémons Seu Pokémon raro Minha Pokédex ganhou um monte de páginas Afinal Bill é famoso por ser um Pokémoníaco Ele que inventou o sistema de armazenamento de Pokémon Se você está usando seu sistema Agradeço a ele Bem É melhor eu ir Até mais ver Espero nunca mais te ver Desgraçado Ele volta Oh sim Certo Sinto muito por você Não Sério Você sempre está pra trás Que filho da mãe Cara Ele vai me fazer um favor Obteve o Fêmea Eu não sei o que de abeição Fêmea Um fala dos outros Como você Isso é perfeito Não entendi Eu não preciso disso Porque eu não ligo para os outros Certo Desta vez Eu realmente Já vou Até mais Até nunca mais Até Nunca mais Gary Bom galera Como eu tenho falado para vocês Após essa batalha Eu finalizo o vídeo E Outra coisa Só relembrando o que eu disse É Entre esse vídeo e o próximo Que eu for gravar Eu vou treinar Meus Pokémon Não vou evoluir Não vou evoluir nenhum Porque eu quero que vocês vejam Os Pokémon evoluindo Mas eu vou deixar eles pelo menos prestes a evoluir Beleza? Valeu galera Se você gostou do vídeo Deixa seu gostei Se inscreve no canal Me procura lá no Facebook Eu estou no Facebook É Facebook Barra Gameplay completa E também estou no Twitter Eu sei que vocês veem Tudo isso no final do vídeo E também eu deixo na descrição Clica lá Adiciona Me segue Para vocês ficarem por dentro das coisas Compartilhe o vídeo Se inscreve no canal Valeu Até a próxima Fui